Eu vou tornar aqui um... 3, 2, 1... PUM! Você está me ensaiando! Às vezes falhaste! Era 3, 2, 1... PUM! E tu te esperaste a seguir! Tem que ser 3, 2, 1... PUM! Estava a ensaiar, pronto! Agora o outro foi parar lá abaixo! Ah não, está aqui! Não, está aqui! Está quase! Assina uma roda! Eu aponto para o casado, o casado para o ouvido e o ido para o ouvido! Sim, exatamente! Agora vai ser a sério, ok? Ah, ok! 3, 2, 1... 1, 2, 1... Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Sim! 3, 2, 1... Ficou um a pé, sempre! Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? 3, 2, 1... PUM! Mas cá está! Isto... Há sempre lag, sabes? E se calhar alguém dispara mais cedo, alguém dispara mais tarde... É fulido! Ah, vai fazer a mesma coisa! É fulido! Agora conta ao casado para ver se faz diferença! Não! Não! 3, 2, 1... Há sempre um que ficaram... Aqui ficaram dois a pé! Mesmo assim... Alguém disparou mais cedo! Aliás! E aí! Com toda a gente! Vamos lá! Aliás! Há uma coisa que devia ser feita! Quem conta não devia disparar! Porque já está a contar e vai disparar! Percebes? Eu vou contar e vocês fazem sem mim! E aí! Portanto é... 3, 2, 1... Dispara! Ok? Calma! Não! Lançar a granada! Lançar a granada! Posso lançar uma granada, é verdade! Mas... A granada? Não há stick e bom, bicho! Paras! Tá bem! Tá bem! 3... 2... 1... Poxa, era assim? Não! Lançar a granada! Mas era que eu lançava o... Estudio bom pro outro lado! Não há que eu quero ir dormir! Vamos fazer agora a série... A última, se não dá-me fulir! Não há que eu quero ir dormir! Vamos fazer agora a série... A última, se não dá-me fulir! De frinque, claro! Que foi de propósito! Caralho! Foda-se! Vai, preparem-se! Que agora é sério! Estão prontos? 3... 2... 1... Caralho! Nem fechou! Você vive! 2... 2... 2... O problema do coordenar é isso! É lag, meu! É lag! Uma última tentativa! Ok! Eu vi tudo a cair e o casal bem mexeu! Foto-3, cara! Está, estou aqui os participantes todos... É que ele vem... Quem é que está ali? Foto-3... Eu vi para ali uma explosão, qualquer coisa... Na direção dele, mas pronto! Eu estou de fora! Não apontem para mim, tá? Estão prontos? Sim Ok, vou contar 3, 2, 1 Aqui pronto 5 3, 2, 1 Ah pois, tenho este problema Quando atira, ele mexe a cabeça Não dá, não dá, não dá Agora 5, 2, 1 6, 2 4, 1 5 6 6 6 8 8 9 Ops, é que é o aranjo boba. Olha, fiquei incrível. FATALITY! Mãe rapaziada, até amanhã. Até amanhã. O que o diabo? FATALITY!